Um cometa que passa próximo à Terra a cada 18 anos é avistado em 2016, que é um ano bisseço. 2016 é um ano bisseço todo. É, 2016 dividido por 4, deixa resto zero. Ou aquele esquema que nós fizemos, né? Pega os dois últimos ali e forma 16. 16 tratava o lado 4? Está. Então é um ano bisseço mesmo. Ou então, faz uma outra coisa ainda. Que coisa é essa? Vai pegar aqui agora a metade de 16. A metade de 16 é o número par? É. Oi, é par. Então 2016 realmente é um ano bisseço. Tá. Sabendo que 2016 então é um ano bisseço, quando será o próximo ano em que o cometa será novamente avistado? Ele não está perguntando quando é o próximo ano bisseço, que seria 2020, que é de 4 em 4. Ele está falando o quê? O que ele está falando? Quando que será o quê? O próximo ano bisseço, que o cometa será avistado. Galera, olha só. Você concorda que ele foi avistado em 2016? Sim ou não? E que ele passa a cada quanto tempo? Então você sabe que a próxima vez que ele vai passar vai ser em 2034. Sim ou não? Mas nem tem 2034 aqui. Inclusive, 2034 não é bisseço. Ó, metade de 34 é 17 e 17 é ímpar. Concorda? Qual é a próxima vez que ele vai passar? Daqui a 18 anos. 2052. Opa, 2052 tem aqui, hein? Mas aí a questão é a seguinte. E aí automaticamente 2044, 2048 está fora. Porque você sabe que ele vai passar em 2016, 2034, 2052. Ele não vai passar aqui antes, aqui ó, entre 2034 e 2052. Concorda? E aí a questão é a seguinte. Ah, e detalhe ainda, hein? A próxima não seria 2070? Então esse aqui também está fora. Só pode ser essa daqui. Mas olha só que legal. Temos que saber se 2052 é um ano bisseço. 2052, peraí. 52 é múltiplo de 4? É. Ah, eu não sei isso de cabeça. Eu só vou fazer assim, ó. Metade de 52 é par. Metade de 52 é 26. 26 é par. Então, esse é um ano bisseço. E esse daqui é um ano em que o cometa estará lá. De fato, a opção correta foi a letra C de Carlos Lindo. E aí, acertaram? E aí, acertaram? Foi fácil ou não foi? Então vamos para a próxima.